ACADÉMICA 1887, o início da história da Académica, do melhor clube de Coimbra, do melhor clube do país e do mundo. A sua história começou a escrever-se a 3 de novembro no campo de Santa Cruz e hoje continua no Calhavé. Académica, tu és o clube que junta as pessoas de todas as idades para verem um gol teu. Já estiveste na primeira liga, já venceste duas vezes a Taça de Portugal, já jogaste a Liga Europa. O melhor clube do universo. Briosa, juntos vamos acreditar. Ser da Académica é ser de Coimbra, é ser de Portugal, é vestir preto e branco, é pisar o relevado, é fazer rolar a bola, é gritar golo. Não sou da Académica só por causa do Dário, ou do Éder, ou do Pedro Roma. Eu sou da Académica pela mística, pela história, pela tradição. Em 2012, a 20 de maio, no Jamor, lembras-te, Briosa? Sonhámos, lutámos e a Taça veio para Coimbra. Por isso te digo, nunca desistas, por muito difícil que seja. Tu tens os melhores jogadores do mundo. Enfrentas em cada jogo 11 jogadores adversários, mas tu não és só o 11 do plantel. Académica, são os jogadores, os adeptos, os sócios, somos todos nós a jogar contigo em todos os estádios. Chegou a hora, vamos subir, vamos à Europa, vamos ganhar a Taça. Isto não é um sonho, isto é a realidade. A seleção nacional tem os jogadores desta formação. Vê o Éder, Briosa. No verão de 2016, marcou o gol que tornou Portugal campeão da Europa. O nosso rumo é vencer, Académica. Estou contigo para festejar, para te apoiar, quer jogos fora ou em casa. É o sangue de cada estudante que te corre nas veias. É a emoção de trajar, capa e batina nos estádios. Nenhum outro clube tem esta mística. Ricardo, acredito em ti. Tu és o melhor guarda-redes do planeta e este é o momento. O momento de colocares as luvas, entrares em campo e agarrares todas as bolas que os adversários querem nas redes e tu não vais deixar entrar. Marinho, com essa abraçadeira já honraste e vem este bonito clube e sei que o vais continuar a fazer. Todos os nossos jogadores são gigantes e o treinador Ivo Vieira tem a sorte de contar com um plantel incrível e fantástico como só tu tens, Académica. Nós passamos mais tempo a fazer do que a falar. Sonhamos e realizamos. E isso viu-se em 1969, quando muito bem organizaram o chamado Futebol de Causas. E alcançaram o objetivo. Assim, continuamos com a força, vontade e fé de vencer. E todos juntos conseguimos. Vamos, Académica! A Primeira Liga, cuja amor e mesmo a Europa estão à nossa espera. A Primeira Liga, cuja amor e mesmo a Europa estão à nossa espera. Este é o meu ADN. Desde pequena que o coração bate por ti. Que a minha garganta fica sem voz por gritar pelo símbolo que está na tua camisola. Tenha a idade que tiver, é por ti que eu vou lutar. Tu és grande, Académica. Tu és o melhor clube do mundo. Estás na cidade que toda a gente gostava de estar. Em Coimbra. A cidade Académica. Juntos sofremos, juntos lutamos, juntos conseguimos e para o topo vamos voltar. Eu acredito, Académica. Equipa briosa, sonha. Sonhar vai levar-te ao futuro. Académica. Acredito em ti. Criança.